Fiz uma reserva no ônibus das três E já vem e leva, e já vem os pontos pra nos oferecer Uma nova era, mudou pra amanhecer Com novas ideias, com novas atitudes Vamos entender Propostas modernas, de ceração e mentir Partidas concretas, de abenicidade Só pra não perder, sem medo, vamos prosseguir Agora é pra valer, o salão de guerra É mais uma instante, liberta o pote Já que a gente faz imparação dos nós Já que a gente faz imparação dos nós Já que a gente faz imparação dos nós Nossas conquistas da parede do bar Nos anunciou, nos foi no lugar ao mar Pensando que estamos mortos pra te rever Já se prepara, vamos vencer Papá, papá, papá Fiz uma conversa Só com o darei depois Já que a gente faz imparação dos nós Já que a gente faz imparação dos nós Já que a gente faz imparação dos nós É vida ou morte, não sabe? A gente faz imparação dos nós Hoje, sem medo Pois peridade, hoje e sempre Desenço sorte para todos nós Fiz uma reserva Tchau Tchau Obrigado.